Doutor, feijão também é bom para o coração, né? Quando a gente fala em relação à operação, à diminuição da gordura Wink, que é o LDL, a gente está falando de um benefício muito importante para o coração. Então, mas olha que coisa interessante, a gente falou de, eu brinco, né, de cardiologia, a gente falou de endocrinologia, a gente falou de nutrologia, a gente falou de medicina do esporte, porque o feijão, ele é muito nutritivo, e ainda existem especialidades que não entendem a importância disso, né? Quando a gente coloca a importância do mais natural possível, quando a gente fala do agro, as pessoas precisam entender que vem desde o meu avô ou dos meus pais, que estavam mais, meu pai era um viajante, minha mãe era uma professora, e a gente tinha um sítio, mas eu passei meus filhos, a semana, a vida inteira, desde até os 18 anos, onde a gente tem medicina, onde a gente foi uma semana para o sítio para trabalhar, né, e fazia a aborta, e era o ovo, e era a galinha, e era isso, e era aquilo. Então, essa relação, né, eu já vi criança que achava que leite era artificial, nunca tinha visto uma vaca, hoje a comunicação, a tecnologia, como disse o Lawson, ajuda muito, mas o tempo de cada produto, por isso que eu brinco, ontem eu estava brincando com uma paciente minha, a minha filha não quer comer isso, eu falei, coloque ela para cozinhar, começa ela a ajudá-la a fazer coisas que ela gosta. Então, quando você começa a ter essa relação de que forma eu utilizo um alimento, eu começo a ver a pluralidade do que pode ser feito. Quando eu começo a entender quanto a plantação faz diferença, né, o tempo do germinar, eu estava conversando com dois pacientes meus aqui da região, que um planta café, outro planta mamão, e ele fala, doutor João, a inteligência artificial vai eliminar muito emprego, mas a gente tem dificuldade de mão de obra, a gente não paga menos do que, por exemplo, se recebe na cidade, em certas atividades, mas a pessoa não quer vir para a roça. Então, uma das tendências que eu acredito que vai acontecer, Joice e Lawson, é que nos próximos anos a gente vai ter, exatamente, já acontece em algumas regiões, hoje acontece a saída do centro para as cidades menores, a gente vai ver uma saída de mão de obra das cidades para o agronegócio, porque nem tudo consegue ser localizado, por mais tecnológico que a gente se torne mais a cada dia. Então, nós temos que entender que o agro tem a ver com a vida, né, o agro, a plantação, o desenvolvimento, o cultivo, a criação, fez com que o homem deixasse de ser nômade. Então, a gente, a civilização é baseada no cultivo, o agro é o preço da civilização. Música 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 Legenda Adriana Zanotto